Você vai ver agora, eles fizeram questão de gravar, gravar pra festival O festival hoje é o ídolo do funk ostentação Se é dinheiro, carro, joia, ouro, tudo, você é um ídolo Resumo, olha o funk de festival, põe aí Corta pra mim, olha só, mas que legal Eu cheguei no baile funk e encontrei o festival E na entrada, Percival tava bolado Dedeira, cordão de ouro e um carro importado Dentro do baile, vou dizer como é que é Já fechou os camarotes e encheu ele de mulher É, o Kelvin já é bolado, Percival tá muito doido Gritando de lá de cima, corta, corta pra dezoito Dedeira tem diamante e vários cordão de ouro Corta, corta pra dezoito, corta, corta pra dezoito Percival no baile funk e com mulher tá muito louco Corta, corta pra dezoito Sabe por que eu sei, Marcelo? Eu estava lá Gostou? Percival Boradão 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 Simpático Gostou? Vou ter problemas em casa, mas foi simpático Cadê os meninos? Mostra aí os meninos pra mim Conta pra mim Olha só, mas que legal Eu cheguei no baile funk e encontrei o Percival E na entrada, Percival tava bolado Dedeira, cordão de ouro e um carro importado Dentro do baile, vou dizer como é que é Já fechou os camarote e encheu ele de mulher É, o Kelvin já é bolado Percival tá muito doido Gritando de lá de cima Corta, corta pra dezoito Corta, corta pra dezoito Dedeira tem diamante e vários cordão de ouro Corta, corta pra dezoito Corta, corta pra dezoito Percival no baile funk e com mulher tá muito louco Corta, corta pra dezoito Sabe por que eu sei, Marcelo? Eu estava lá Gostou? Simpático Percival arrebenta na balada Eu sonho com ele pra balada Percival na balada Cadê os meninos? Mostra aí os meninos Eu queria agradecer